Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e aqui nós falamos sobre os livros espíritas. No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho sobre essa série maravilhosa aqui, que é a série Heróis da Humanidade, de Brunil de Mendes, do Espírito Santo, da editora Lorenz. Bom, já recebi vários pedidos lá no meu Instagram pedindo indicações de livros para usarem na evangelização. Bom, gente, como eu não nasci em berço espírita, como dizem os espíritas, eu não fiz evangelização, então eu não conheço muitos livros usados na evangelização, mas eu conheço aqui essa coleção que foi feita especialmente para isso. Mas, antes de conhecer essa coleção, já deixa aqui o seu like, clica no joinha, que assim você me ajuda muito, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é arroba leitura.espírita. Agora bora para essa coleção. Em 2010, Brunilde estava ali pensando em organizar uma sala de leitura para as crianças e jovens que frequentavam a evangelização. E aí ela percebeu que havia muitos livros para as crianças, havia muitos livros infantis, mas poucos livros para os jovens. Livros que dessem a eles referência e exemplos de como vencer as dificuldades, exemplos de grandes seres humanos que lutaram por um ideal e ajudaram toda a humanidade. Pensando nisso, surgiu a série Heróis da Humanidade, uma série que foi incluída no programa da juventude para estudar a vida de grandes personalidades que deixaram no mundo as suas marcas em prol do progresso da humanidade em todas as áreas de ação, servindo como uma inspiração para os jovens. A série é composta de cinco livros. O primeiro é esse daqui, Albert Schweitzer, Uma Vida e Chamada Amor. O segundo é sobre Marie Curie, Coragem, Determinação e Persistência. O terceiro, Madre Teresa de Calcutá, Um Lápis nas Mãos de Deus. O quarto, Pestalozzi, A Educação pela Fraternidade. E o quinto é Diluir Pastê, Vontade, Trabalho e Êxito. Então essas são as cinco personalidades que vão inspirar os jovens na série Heróis da Humanidade. Uma coisa muito bacana que tem ao final dos livros dessa série é que ao final de cada livro, Brunilde traz algumas sugestões de questionamentos e exercícios para serem trabalhados através de atividades em grupos de jovens, questões que irão levar os jovens a refletirem sobre as lições de cada capítulo lido, sobre o futuro, sobre as nossas ações, escolhas e consequências delas. Mas as questões dos livros também funcionam para o leitor que está lendo ali sozinho o livro. Brunilde traz questões que nos colocam para refletir sobre o que lemos. Por exemplo, aqui no primeiro livro, que é o livro de Albert Schweitzer, ela traz questionamentos, deixa eu ler para vocês. Assim, assim que o livro termina, tem aqui uma conversa com o leitor e aí nessa conversa com o leitor, ela já faz várias perguntas. Que tal, querido leitor, gostou do livro? E aí ela fala um pouquinho da biografia e depois embaixo ela pergunta, o que você considera essencial para concretizar seu ideal maior? E qual seria esse ideal? Você já o tem definido? Olha só, gente, aí já te coloca para refletir sobre a vida, né? Quem sabe você descobre o ideal que pode ser compartilhado por todos. E aí depois ela começa pensando juntos sobre o primeiro capítulo, como vocês viram aí, né? E aí tem vários questionamentos sobre o primeiro capítulo, depois tem sobre o segundo capítulo, terceiro, e assim vai até o final. E, gente, eu amei muito essas questões ao final dos livros, porque isso é uma leitura ativa, né? Quando a gente pega o livro, reflete sobre a história, sobre os personagens, e vê o que esse livro agrega para a nossa vida, o que a gente aprendeu com esse livro, né? E essas questões vão nos ajudar nisso. E aí todos os livros vão seguindo essa linha, né? Estou aqui agora com o segundo livro de Marie Curie. Também lá no final a gente tem uma conversa com o leitor. E a gente tem as questões, que vai falar sobre o comportamento, sobre esperanças, sobre valores, sobre a importância de fazer o bem. É uma coleção valiosa que vai ajudar demais os evangelizadores. Agora estou aqui com o terceiro livro da coleção. Os livros, gente, têm várias ilustrações também. Olha que lindo. O que ajuda muito aí os jovens, né, que gostam de ilustrações. Eu também gosto, tá, gente? Eu sou jovem? Ainda? Não sei se eu sou jovem. Olha aqui, gente. Madre Teresa de Calcutá. A Jovem Agnes, 1930. Olha aqui, tem uma fotinha. Então temos ilustrações nos livros. Isso enriquece a experiência de leitura dos jovens, né? Os livros têm uma linguagem bem simples, bem fácil. É muito gostoso de ler. Eu, particularmente, amo biografias. Então eu amei conhecer essa coleção. E essas perguntas, ao final, acrescentam muito e ajudam muito no entendimento e também na absorção dos ensinamentos que tem nessa série. E assim, a Brunilde fornece uma experiência de leitura completa com essas questões. Agora esse aqui é do Pestalozzi. Olha só as figuras. Lindo, né, gente? Eu adoro... Deixa eu ver outra. Pestalozzi e as crianças. Então, com certeza, os jovens aí estão bem amparados com o Evangelho e com essa série também. Essa aqui é de Louis Pasteur. Olha, Pasteur em seu laboratório. 1895. Olha isso, gente. Eu acho interessante demais. Ou em breve eu pretendo trazer a história de cada uma dessas figuras aqui das séries Heróis da Humanidade para o canal, para vocês se inspirarem e conhecerem também. Me conta aqui embaixo o que vocês acham dessa ideia. Quero também trazer os questionamentos aqui que Brunilde traz. Mas não todos, mas alguns, para que a gente possa refletir juntos aqui também no YouTube. Muito obrigada, Editora Lorenz, por esses livros. Amo, gente, os livros da Editora Lorenz que eu li até hoje. São, assim, maravilhosos. Vocês precisam ler. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Me conta aí, evangelizadores, que assistiram esse vídeo, se vocês gostaram dessa dica. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.